Aqui sobre a questão da variola dos macacos e outra doença preocupante para as autoridades e para toda a sociedade, a dengue, né, Paulo Metlin? Porque o último relatório divulgado ontem pela DIV, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, mostra que Santa Catarina tem mais de 54 mil focos de mosquito em 230 municípios, praticamente todas as cidades do Estado. Diante disso, muitas cidades estão intensificando as ações para diminuir esses números. É o exemplo que o Paulo traz agora de Itajaí, que acho que já apresentou um recuo, né, Paulo? É isso? Uma ótima tarde de sábado. A informação ao vivo é contigo, Paulo Metlin. Isso, Zanotto. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Ótimo sábado pra todos nós. A Itajaí vai contrair todos os outros municípios aqui de Santa Catarina, né? Desde o início de 2022 até agora, 311 casos confirmados para dengue aqui no município de Itajaí. Uma redução de 14%, 14% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo com um número menor, ainda existem as orientações para que a população continue a cuidar de seus quintais, seus jardins, não acumulem água nesses e em outros espaços também. Agora você vai conferir a situação do Estado de Santa Catarina, quando a gente fala da doença da dengue aqui em nosso Estado. De acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, o Estado registrou mais de 50 mil focos do mosquito, isso em 230 municípios. Já foram confirmados quase 81 mil casos da dengue só neste ano. 92 deles são considerados graves. E o número de mortes permanece em 90. E esse número de mortes é o mesmo, tá, Zanotto, da semana passada. Independentemente do aumento ou da diminuição, mas principalmente quando a gente fala do aumento, o cuidado tem que persistir, viu, Zanotto? E eu lembro que não há tanto tempo assim, dengue, iralga, a gente se preocupava, e aí quando falava sobre isso, sobre o mosquito, era mais na época de verão, né, do calor. E hoje nós estamos em pleno inverno e mesmo assim continua o mosquito aí incomodando e com tantos casos aqui em Santa Catarina, em 230 municípios. Paulo Metli, mais alguma informação por enquanto? Daqui a pouco você volta com mais detalhes aí da região do Litoral Norte, com mais informações da região.